157 anos de história são um carimbo de orgulho para uma cidade como a de Braga, que como todos sabemos, é conhecida nacional e internacionalmente pela cidade de comércio. Reveste-se por isso de enorme importância a existência de um organismo como a Associação Comercial de Braga, que no desempenho das suas funções, corporiza esta essência afincadamente ao longo destes anos de vida, trabalhando em prol de todos os comerciantes e da própria cidade de Braga. Neste dia especial, não só para a Associação Comercial de Braga, mas também para todos os bracadenses, no seu todo e sobretudo numa altura em que vivemos tempos conturbados e delicados com a questão do Covid-19, queria deixar uma mensagem de esperança a todos os dinamizadores desta associação, desde os seus técnicos, à direção, ao seu presidente, mas sobretudo a todos os comerciantes e à nossa cidade de Braga. Muitos parabéns!